Quando, antes de 1935, quando a natureza era governada pelo pensamento e pela imaginação, para desenvolver o pensamento e a imaginação, era uma coisa, a pessoa nascia como um animal racional e morria como um animal racional e assim sucessivamente, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Mas a natureza, em 1935, mudou de fase. Mudou para a fase racional, que é a energia que está comandando a natureza. E todos, e toda a humanidade tem que desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural. Porque a nossa categoria é de bicho racional, dividido em duas classes, racional e irracional. Porque a natureza mudou de fase e nós vivemos como bicho, uns contra os outros e matando uns aos outros. Por isso que as guerras não cessam. A fase do pensamento terminou em 1935, porque entrou outra energia governando a natureza. a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. Ele diz o racional superior em 1935. Fecha as portas do centro, não atenda mais ninguém, vamos entrar na era do fogo, vamos passar por uma fase de salve-se quem puder. E aí está ela, salve-se quem puder e se puder. Música